Olá pessoal do Arte na Confeitaria, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica de decoração de bolo aqui no canal Arte na Confeitaria. Gente, olha que belisura que eu trago aqui pra você. Um lindo bolo pra você aprender todo o passo a passo aqui mesmo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve, ative todas as notificações. Seja bem-vindo, é um canal de dicas exclusivo de confeitar, então vamos o nosso passo a passo. Vamos lá? E pra começar, eu tenho aqui o meu bolo. Pessoal, sempre eu gosto de pegar um pincel, e pra você que me acompanha sabe disso, dá-se uma chapiscada boa. Como todo este bolo eu vou cobrir, então assim ó, se você de repente quiser passar o pincel pra dar uma finalizada, já fica bom demais, tá? Isso aqui acaba te tirando as imperfecções e deixa o bolo mais alinhado. É apenas uma dica. Então vamos lá. Pra começar, eu tenho aqui o meu bico 402, é o bico da Wilton, tá? E nós vamos usar assim gente, olha, essa parte aqui, olha, é meia lua, tá vendo? Essa parte aqui, nós estaremos usando para fora assim. Então vamos lá. Deixa eu aqui movimentar, olha. Fazer aqui um babadinho com bico 402, ele consegue fazer vários efeitos e esse aqui fica muito bonito. Além de que esta decoração, você economiza chantilly, tá? Olha aí ó. Se você quiser de repente economizar até mais, você deixa menos também um pouco de chantilly aqui no bolo. Você percebe que eu deixei bem alinhado, mas você pode até deixar um pouco menos, tá? Aqui no canto, olha, eu venho assim, olha. Sempre eu vou terminar esse babadinho aqui e já vou começar o outro aqui, ó. Outra coisa, sempre é bom deixar bem alinhado pra que não fique torto, pra que no final da tua decoração, de repente, você vai perceber que ficou torto. Aí você vai ter que refazer tudo de novo ou então vai ter que entregar o bolo a si mesmo. Então esse cuidado é fundamental. Percebe? Olha como tá alinhado. E assim, vamos fazer em toda a lateral do nosso bolo. Olha aqui. Você que me acompanha, você que está seguindo as minhas dicas, eu fico muito feliz. Olha aqui, gente. Olha. E vou finalizar este aqui. Pronto. Olha, sempre, como eu falei pra vocês, eu procuro finalizar assim. E deixando sempre bem alinhado, bem retinho. Olha aí, ó. Pronto. Finalizado aqui. Com o palito, eu vou fazer aqui um pequeno desenho aqui na parte de cima. Bem facinho, gente, olha. Vocês estão percebendo a minha claridade? Estou gravando aqui à noite. Tá? É um... Essa decoração. Tinha que fazer pra vocês, então, claro, que eu não deixei de gravar. E aí, estou fazendo aqui. Então, se você viu uma claridade a mais aí, porque eu estou gravando aqui à noite. Esta decoração. Mas eu precisava gravar pra deixar aqui pra vocês no canal essa dica maravilhosa. Então, aqui, ó. Isso aqui, depois eu vou cobrir com o bico 6B, na verdade, da Mago. Finalizar aqui. Isso aqui é só um pequeno rabisco, só pra eu ter a base. Porque agora eu vou trazer aqui um bico pra você. Antes disso, é o seguinte. Eu tenho aqui apenas a minha manga de confeitar. Então, nessa parte que ficou para fora, eu vou fazer uma pequena grade. Olha, eu não estou usando o bico. Mas isso aqui é interessante a partir do bico número 1. Número 1, número 2. Tá? Se você for fazer com o número 3, precisa ser um bolo mais, maior. Porque o efeito fica muito grosseiro. Então, essa aqui, recomendado, que eu posso recomendar pra você. É o bico número 1 ou o bico número 2, que é o bico Perlé, da Wilton. Nesse caso aqui, eu estou usando apenas com a manga de confeitar. Eu cortei com a tesoura. Um bico bem fininho. E pronto. Fica assim um efeito bem delicado. Olha, ele deu a pausa. Continuando aqui, pra que o vídeo não fique tão longo. Olha. Eu venho aqui, ó. Fazendo um pequeno rabisco. E essa parte, depois do contorno, eu consigo fazer. Com o próprio bico. E eu venho finalizando aqui. Vamos lá. Prontinho. Agora eu vou trazer o bico pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o bico 6B, da Mago. Tá? Olha aqui, ó. 6B, da Mago. Então, eu estou usando dois tons de... É... No caso aqui, de... De chantilly. O primeiro, que eu coloquei amarelo. Depois eu fiz o miolo branco. Pra dar essa mescladinha bem interessante. Olha aqui, ó. Estou fazendo realmente pitangada assim. De acordo com o teu cliente, você pode mudar, claro, as cores. O meu é exatamente isso aqui, ó. É só... É bem básico. Mas o efeito que faz fica muito bonito, gente. Olha aí. Tá? Você pode estar usando também aqui na lateral. Depois o bico número 32. Como isso aqui é todo neste bico, então... É... Enfim. Mas a gente dá pra fazer o gosto do cliente. Então, olha só. Vai ser exatamente tudo com este bico aqui. Você percebe que tá ficando aí uma... Uma mescladinha bonita, olha aí. Esse aqui é o bico 4, o bico 6B. Na lateral, eu vou fazer assim, olha. Deixa eu pegar aqui o outro. Pessoal, aqui na lateral, eu vou apenas fazer o acompanhamento aqui, olha. Com a... Com a... Com a conchinha. Com o mesmo bico... É... 6B da Mago. E... Olha aí. Você percebe que esses bicos, ele dá volume, muito volume, na decoração. Não significa que tem muito chantilly. Não. O acesso aqui tá... Tá normal, base mesmo. O fato é que, como o bico é bem gostoso de trabalhar, Exatamente como o 4... É... O 4... O 402 fez o efeito na lateral. E agora aqui o... O bico 6B. Você percebe que ele fica bem volumoso. Então, fica muito interessante. Aqui eu vou fazer pitangam mesmo. Pitanguinha, olha aqui, ó. Olha aí. Olha aqui como fica legal. Opa, aqui, ó. Um pouquinho. E... Finalizo aqui. Prontinho. Praticamente a decoração do bolo já tá feita. Gente, olha como ficou bonito aqui, ó. Essas cores. Esse degradê. Tá? Olha aí as cores do amarelo com o branco. Ficou muito bacana. Mostrando aqui a grade nas laterais. E agora vamos finalizar com as rosas que a cliente pediu. Tá? Então vamos lá. Olha aqui, gente, na lateral. Ficou bem bonito, né? Eu gostei demais desse efeito. Com o bico 402 e também com o bico 6B da Mago. Para nossas rosas, estou usando aqui o bico 127 da Wilton. E vou fazer, na verdade, quatro flores. Quatro rosas, assim. Então eu faço aqui a minha base. Eu não vou pegar... Não vou fazer uma rosa muito grande. Vou fazer aqui uma rosa médio. Olha aí. Se você tem dificuldade em misturar cores, eu tenho um vídeo dedicado a isso. Especialmente você que está chegando agora, que está meio perdido ainda no canal. Procura aqui, ó. Mistura... Procura aqui no YouTube. Mistura de cores, arte na confeitaria. Você vai barrar no meu vídeo aí que eu tenho mistura de cores. Mas eu vou deixar aqui para vocês o cardio, tá? Então, ó. Vocês só vão assistir depois. Vamos logo esta aula aqui que é importante. Mais uma base. Sempre tenham os cuidados de trabalhar com as cores sincronizadas, as cores suaves ou cores fortes. Mas as cores realmente que combinem. Se bem, gente, que tem... Eu não sei se acontece com vocês, né? Mas tem cliente que tem umas cores... Meu Deus, nada a ver. Aí a gente tem que tentar ajudar sempre o cliente. Tem que ter esses cuidados. Porque, às vezes, como o cliente não tem muita noção de cores, De repente, ele pode pedir um bolo de cor X que tenho certeza que vai ficar bonito. Quando você vai entregar, pois é, nada a ver. Então, esses cuidados têm que ser muito bem observados, tá? Vou fazer aqui agora a pequena flor. Na verdade, ó, pra deixar uma flor menor, uma rosa menor, é só diminuir a quantidade de pétalas. E também, a pressão que você exerce aqui e coloca no bico. Olha, percebe? Então, essa aqui é uma rosa. Fiz uma rosa médio. Então, agora, essa aqui é um pouco menor da que nós fizemos na primeira. Vou fazer mais uma, porque aqui são quatro rosas. Eu acredito que a iluminação não está tão legal, mas também não está tão ruim. Com certeza dá de você ver. Por isso que eu trouxe aí pra você a videoaula. Não podia deixar regravar, gente. Pronto, aqui, ó. Pessoal, vocês lembram desse bico que eu fiz? Então, aqui também conseguimos fazer pequenas flores, olha só. Eu vou pressionar aqui, fazer aqui a base, olha. E agora eu vou fazer aqui, ó. Uma espécie de flor. Bem interessante. Com bico sem manga. Apenas com bico. Feito a base. Agora vem um terceiro fio a fio. Olha aí. Ó. E depois de fazer... Acho que eu vou fazer duas aqui. Depois é só colocar as folhas e finalizar o nosso bolo. Olha aí. Com bastante cuidado, com bastante carinho. Sempre faço as tuas decorações com carinho que vai ficar muito da hora. Prontinho. Eu pego aqui a minha tesoura. Opa, está até sujido, mas não tem nada. Não, tudo bem. Ó. Eu vou colocar aqui. Aonde eu vou colocar? Vamos lá. Vou fazer mais uma. Ó. Base. Fio a fio aqui, olha. Veja bem. Percebe que é... Na verdade, pessoal. Confeitaria é só técnica, tá? Você vai começando a criar suas técnicas, vai começando a criar os teus estilos. E se você tem dificuldade em ter estilo, então curte aqui os nossos vídeos. Tem muito conteúdo aqui bacana pra vocês pegarem aí. Desde o início, o pessoal sempre nos apoiando. Eu fico muito feliz. E às vezes, pessoal, nem sempre eu consigo aqui, mas eu quero ser fiel. Toda semana eu tenho o meu desejo. E quero fazer, e vou fazer, é colocar no mínimo dois vídeos pra vocês durante a semana. E agora tá chegando aí uns novos vídeos mais criativos que eu quero trazer aqui pra você de uma maneira diferente. Enfim, pra agregar aí valor à sua arte na sua confeitaria. Olha aqui, gente, olha. O mesmo bico, só troquei o chantilly. E vamos fazer aqui, olha. Base. Olha aí. Olha. Percebe que fica fácil fazer aqui essa florzinha? Essa aqui eu vou deixar um pouco maior mesmo. E só tecer agora as... Olha aí. Trabalhar aqui à noite é até gostoso, porque o silêncio é muito grande. Né? Eu gosto. Vamos lá. Feito isso daqui. Então eu vou colocar... Deixa eu colocar aqui assim. Agora somente colocar aqui as flores, as folhas. Para as folhas... Deixa eu pegar o bico aqui. Olha, esse aqui é um bico importado, mas você pode usar o bico 113, 114 da Mago ou 113 da Wilton. Que é o bico folha e vai ficar perfeito, tá? Então, olha. Coloca aqui um pouco as folhas aqui. Olha aí. Uma decoração muito bacana. Um efeito muito bonito. Que fica fácil de você fazer. Se você tem dificuldade ainda de fazer rosas, então você pode substituir aqui, no caso, as rosas por rosetas. Que é feito com bico M. Ó. Vai ficar perfeito. Olha aí. Olha aqui. A mão aqui no meio, mas é o jeito. Para finalizar, eu vou pegar aqui o bico. Deixa eu pegar aqui o bico aqui. Ó. Vou colocar aqui dois pontinhos assim. Alguns pontinhos representando pequenas florzinhas. Botõezinhos aqui, olha. E também serve para preencher pequenas falhas entre as rosas, entre as folhas e flores. Ó. Agora eu vou fazer aqui também. Ó. E alguma correçãozinha que tiver, você vai fazendo essas correções. Que é importante. Para que a harmonia fique bem aplicada no teu bolo. Olha que legal. Olha que da hora. Olha. Aplicando aqui as correções. Silêncio total. Esse aqui é meu último trabalho dessa noite aqui. Mas, claro. Toda terça e quinta. Vocês podem ficar ligados aqui que sempre eu estou postando vídeo. Tá. Para finalizar esse bolo aqui. Deixa eu pegar aqui o... Gente, isso aqui é um glitterzinho. Tá. Ó. É um porzinho perolado. É um glitterzinho para dar brilho no bolo. Tem a bombinha. Beleza. Eu vou pegar aqui um pouco na mão mesmo aqui, olha. Com a mão. E é como se estivesse salpicando. Para dar aquele detalhe maravilhoso. E pronto. O bolo do cliente. Prontinho. Do gosto que ela quer. Do jeito que ela quis. Gente, olha como ficou o resultado. Como eu falei para vocês aqui. Como eu estou fazendo a noite. Mas assim, gente. Olha como ficou bonito. Espero que vocês tenham gostado desta dica. Se você gostou, compartilhe os meus vídeos. Fala que o Jota está de volta. Gente, olha aí. Com muitas dicas para vocês. Esse bico ficou maravilhoso na lateral. Que é o 402. Depois fizemos aí o bico 4B, 6B. E as rosas finalizadas com 127. E é essa a decoração de hoje. Espero que vocês fiquem todos com Deus. Sempre curte aqui os meus vídeos. Compartilhe. E claro, fique aí com o restante do vídeo. Arte na confeitaria é um jeito criativo de confeitar. Fui, galera. Fui, galera.